Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Na roseira nasce espinhos, mas nasce também a flor, do meu amor, o carinho, do teu desprezo a dor. Orgulho não se carrega, no fundo do coração, se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Orgulho não se carrega, no fundo do coração, Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão.